O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão está na área. O rei do pancadão está na área, está na área. O rei do pancadão 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 está na área, está na área. O rei do pancadão está na área. O rei do pancadão está na área. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Para ti comando 4, agora somos Tribeca campeã mundial no bancadão É tchau pra quem namora 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 Para ti comando 4 É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Para ti comando 4, agora somos Tribeca campeã mundial no bancadão É tchau pra quem namora Para ti comando 4, aqui grave não é problema É tchau pra quem namora 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 E começa a perder E começa a perder A mulher, tu tem o chica aí A mulher, tu tem o chica aí É só tocar o beat que o bumbum não resiste E começa a bater A mulher, tu tem o chica aí A mulher, tu tem o chica aí É só soltar o beat que o bumbum não resiste Leandro, voce Que dia ela é samba Tô na balança Foi batiz em sol Tapa, fronteira de santa Carrega na rapa O chupi do pau Só tocar o solinho Faz o bumbum velho e não crescer Tapa é o patateu E começa a perder E começa a perder A mulher, tu tem o chica aí A mulher, tu tem o chica aí É só tocar o beat que o bumbum não resiste E começa a bater Para ti, comando 4 Comando 4 A mulher, tu tem o chica aí A mulher, tu tem o chica aí É só tocar o beat que o bumbum não resiste E começa a bater E começa a bater A mulher, tu tem o chica aí É só tocar o beat que o bumbum não resiste É só tocar o beat que o bumbum não resiste A mulher, tu tem o chica aí Abaixa o som, abaixa o som Equipe Comando A maior potência do Mato Grosso do Sul Todo mundo pra frente Agora, tudo mundo pra frente Vem cá, Jússão Temos que conversar bem de pertinho, né? O palito é uma delícia Levanta a mão pro alto Quem não gosta é de polícia Fora essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Levanta a mão aí Quem gostar de xereca Leandro Borges Eu gosto, eu gosto Eu gosto Eu sou sincero Eu vou falar Não perde a linha Joga o dedo pro alto Quem gostar de xerequinha Oi, vai pra todos os amigos Eu não sou o pam-pam-pam Quem não vive sem Faz comigo Pam-pam-pam-pam 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 Caralho Essa aqui é uma que vem Vai pra todas as novinhas Cê tá nem me xereca Caralho Cê tá nem me xerequinha Cê tá nem me xereca Cê tá nem me xerequinha Cê tá nem me xereca Cê tá nem me xerequinha 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 o rei do pancadão está na área. 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 Comando áudio som. O rei do pancadão está na área. 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 Comando, áudio-sol. Comando, áudio, som... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... O rei do pancadão está na área. O rei do pancadão está na área. Vai, faz a fila e ganha uma de cada vez Faz a vez que ninguém tá por causa do CCC DJ Leandro Borges para todo o Brasil Faz a fila bem a uma de cada vez Faz a fila bem a uma de cada vez Faz a vez que ninguém topa o caso do CCC Vai, vai da fila, vem a hora de cada vez Vai, vai da fila e vem a hora de cada vez Vai dar beijo no lindão, por causa do 0, 0, 0, 0 Aê, aê 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 Aê, aê, aê A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Paraty Comando 4 A recordista e campeã mundial Ponto o paredo na reta Ponto o paredo na reta Vou mostrar que seu som é merda Ponto o paredo na reta Vou mostrar que seu som é merda Vou mostrar que ele é fraquinho Ponto o paredo na reta Ponto o paredo na reta Ponto o paredo na reta Vou mostrar que seu som é merda Ponto o paredo na reta Ponto o paredo na reta Ponto o paredo na reta Vou mostrar que seu som é merda Seu som é muito fraco Tu só fala pra carai Grávido não tem Tu conversa demais O meu som é muito forte O meu som é assustador E o seu Caô Aí Bota o seu som na reta Bota o paredo na reta Bota o seu som na reta Eu vou te mostrar que tu é merda Bota o seu som na reta Bota o seu som na reta DJ Leandro Boge Vou te mostrar que seu som é merda Que tu não vale nada Que sua loja é fraquinha Que seu som é muito ruim DJ louco que falou Aqui se tem grave Põe Pega a visão Aí É só porradão Bota o seu som na reta Bota o paredão na reta Bota o seu som na reta Eu vou te mostrar que seu som é merda Bota o seu som na reta Bota o seu som na reta Eu vou mostrar que seu som é merda Tô te chamando No mal da mano Vem, 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 vem Já é fulano, já é posado Vem, vem, vem Vem, vem Para ti comando 4 Aqui grave Não é problema Pra teu som igual ao meu Não é só querer Tem que conhecer de grave De projetos entender Tem que conhecer de grave De projetos entender Aí Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Aí Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Tu toca Pocara Pocara Pra teu som igual ao meu Não é só querer Tem que conhecer de grave De projetos entender Tem que conhecer de grave De projetos entender Tem que saber calcular Não é receita de bolo E na hora da música Eu indico o DJ louco Cada som projeto novo Cada cliente um gosto Aí Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Aí Meu som não bate Ele espanca É tanta pressão Que dá nó na garganta Comando áudio som Tudo em som automotivo Está aqui Bota 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 Leandro Vargas, agora para todo o Brasil. Aí, na moral, na moral. Para ti, comando 4. Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu som tá forte demais. 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 Pode admitir, falar pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Tá forte demais. Tá forte demais. O meu som tá forte demais. Leandro Vargas. O meu som tá forte demais. 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 Pode admitir, falar pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. E aí, você não aparecer. Tô com a sorte querendo aparecer Tô com a sorte querendo aparecer Tome esse grave Tome esse grave Meu som é o mais forte e eu sou melhor que você Meu som é o mais forte e eu sou melhor que você Tome esse grave Tome esse grave DJ Leandro Bates Tome esse grave DJ louco te avisou Você não quis obedecer Tá, tá fazendo o que? Pedindo pra se fuder Tá, tá fazendo o que? Tu pediu pra se fuder Tome esse grave Tome esse grave Tome esse grave Para ti comando quatro O pesadelo da cestu DJ Leandro Bates Um DJ e vários ritmos Tome esse grave